O Defante tá super ofendido, olha a cara dele de ofende. Tá nada, esse daí não se ofende, não. Ofende. Quer ver ofender o Defante? Como? Tenta. Vai, vai lá. Pode vir pesadão. Pode vir pesadão. Cara, você acha que você tá... Sendo extremo, mas pra mim tá fraco ainda. Nem chegou... Nunca você fez alguma coisa que falou Caralho, loucura. Nunca. Ou algo extremo, assim. Ainda não tá tão extremo, esquisito, cara. Não tá tão extremo ainda, pra ser sincero. No Vilela foi mais extremo, na minha opinião. Tu é muito esquisito. Não, mas deixa assim. Você acha que esse nível tá bom? O Igor tá com medo, né? Esse nível tá maneiro, já. Esse nível já tá bom? Você tá bom? Que isso. Ele ia beijar. Ele ia, mano. Ele ia. Era do pirassal, lógico. Eu me dou. Eu me dou. Nossa, mano. Eu me dou, mano. Eu me dou, boa, caralho, mano. Não se tinha ofendido. Sabe por quê, mano? Beijar mais. Eu quero trabalhar até os 40 anos depois de parar. E ser o cara que ouve na rua assim, pô, tu tinha que voltar. Eu vou falar, não. E eu em Paraty, de sungão, com a minha esposa, filhos lindos. Agora, né? Agora. Vou fazer até os 40.